Está ao vivo Vamos ver Continuar A nossa live, né pessoal Só vou compartilhar aqui com o pessoal aqui no grupo Vamos dar início aqui a nossa live Vamos ver Vou achar aqui 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 Vou mandar um Vou achar aqui Vou achar aqui Vamos só aguardar o pessoal chegar Poder abrir uma live Vou achar aqui Vou achar assim de frente Vou achar aqui Não consigo filmar Acho que vou abrir uma live Um programa não vou para em cima Apoiado na mesa Olha ali no cantinho Vou achar aqui Vou achar aqui Vou achar aqui Então tá Pega o tempo por favor Vamos aguardar ali O pessoal chegar Nós já vamos Iniciar Apoiado na mesa Meu tripé, ficou bom, né? A cama está em cima, vamos lá então, vou botar aqui pintando, eu vou virar para cá, vou mexer aqui, o cabo está carregando aqui, vou pôr aqui em cima da mesa, é, eu vou mudar ele para lá, vamos lá pessoal, quem está ali? Sérgio Brasileiro, bom dia, bom dia Sérgio, Davidson de Souza, bom dia professor, hoje eu resolvi fazer live durante o dia pessoal, a gente estava meio corrido, não consegui fazer, às vezes a gente está muito cansado, chega esse horário, né? Aí eu falei, vou fazer, vou fazer hoje de manhã live aí, aí, colocar aqui só, esperar o pessoal chegar, vamos iniciar. Seguro um pouco para mim, se vuole a minha unha, de pele. E aí E aí E aí Fica muito para cima. Vamos lá. Vamos ver aqui pessoal, fazendo, adaptando um suporte aqui, isso aí. Fica nessa altura aqui, vou colocar aqui, então é isso aí, bom, agora nós vamos trabalhar nessa parte do céu aqui, né pessoal? Vamos trabalhar na parte do céu aí, quem que está mais ali? Diane Clécia Marinho da Silva, bom dia professor, linda a arte, vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito. Eu vou trabalhar no céu pessoal, vou começar a mexer no céu ali para finalizar, e agora é hora de começar já vim detalhando mais, dando acabamento, né? De uma clareada mais no céu. Então, a cliente queria um pouquinho mais claro. Então aqui eu vou colocar algumas cores. Primeira coisa, branco de titânio, vamos acrescentar aqui, branco de titânio, né? Vamos acrescentar aqui, geralmente o branco eu coloco uma quantidade maior, porque a gente usa bastante. Pessoal, como é que está a questão do áudio aí? Bom, Então, está bom o áudio? Está ouvindo bem aí? Esse branco aqui? Vou limpar um pouquinho mais. Bom, branco, agora eu vou colocar, aqui nesse potinho eu tenho medium acrílico, medium acrílico com um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de água. Vamos pegar em azul, vamos para o amarelo. vamos colocar um pouquinho mais de amarelo, amarelo permanente claro, número 50 da cor fixa. Esse aqui é o amarelo permanente claro, cor fixa, número 50, né? Pode ser outra marca também, mas aqui eu gosto de cor fixa, acostumei já, há muito tempo, a vida toda trabalhei com cor fixa. Opa! Saúde! Eu vou pegar um pouquinho de um vermelho, deixa eu pegar aqui e acrescentar um pouquinho de vermelho francês. vermelho francês, vou colocar uma quantidade aqui de vermelho francês. Davidson Souza, tudo certo, tudo graças a Deus, vamos colocar aqui um pouquinho de vermelho francês. Vamos colocar um pouquinho de vermelho francês, vou acrescentar um pouquinho de vermelho francês, vou acrescentar um pouquinho... Vamos acrescentar um pouquinho de... Vamos acrescentar um pouquinho de... Um pouquinho de laca rosa, tá? Laca rosa, um rosa mais claro... Rosa... Então aqui, branco de titânio... Branco de titânio, amarelo permanente claro, vermelho francês, laca rosa... Vou pegar agora um pouquinho de azul... Meu azul celeste tá acabando, hein? Tem bastante, né? Vamos pegar um azul celeste... Vou pegar outra espátula, gente... Pegar essa espátula aqui... Vamos acrescentar... Vamos acrescentar... Vou pegar um pouquinho de azul celeste... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Pincelzinho menor... Vou fazer um tom mais rosadinho... Amareladinho assim... Mais... Mais claro aqui na parte do horizonte... Vou pegar aqui um pouquinho de... Medium acrílico, né? Vou pegar um pouquinho de medium acrílico... Vou pegar... Diluir ele branco... Um pouquinho de amarelo, né gente? Vamos lá... Vou pegar um pouquinho de laca rosa... Vermelho e francês... Um tom mais alaranjado... Então... Agora nós vamos... Trabalhar... Na parte do céu... Vamos lá... Deixa eu só virar aqui a câmera para eu me ver aqui, ver as mensagens aqui, né? Então vou tirar esse banquinho, ficar em pé aqui que é melhor para trabalhar. Então eu vou começar aqui no céu. Vou puxar um pouquinho mais rosado, gente. Um pouquinho de leve, aí. Vamos trabalhar todo o céu, né? Nós vamos ter que cobrir, não tem jeito. Senão fica aparecendo esboço ali por baixo, né? Os esboços. Tem que passar em cima de tudo. Foi. Vamos pegar mais um pouquinho. Amarelo. Permanente claro, tá bom? Um pouquinho de laca rosa. Foi. Um pouquinho de branco, né? Um pouquinho de branco. Então agora nós vamos trabalhar nessa parte desses tons aqui do céu. Vai ter que cobrir aqui. Vai dar uma sujadinha. Depois a gente limpa, né? Vai só retocar aqui. Vai ter que repintar esse céu aqui. Tem um pouquinho mais de um pão rosadinho, né? Um pouquinho de branco. Vamos continuar no nosso céu. Vamos continuar no nosso céu. Vamos cobrir. A tinta é um pouco transparente, né? Agora não vai cobrir totalmente. Nós vamos acertando aqui os detalhes, né? A mesma coisa. Um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de laca rosa, vermelho, né? Aqui é mais rosadinho. E com esse tom nós vamos... Vamos preencher tudo aqui. Tá bem? Vamos preencher todo esse fundo aqui. Vamos preencher um pouquinho mais. Não, ainda tem a parte de... Aqui, né? Também. Esse amareladinho. Uma parte mais rosada, né? Vamos trabalhar aqui, ó. Nessa parte do céu. Vou pegar um pouquinho mais de placa rosa. De vermelho. Um pouquinho de amarelo. E um pouquinho de branco. Nós vamos trabalhar nessa... Nessa parte aqui do céu. Parte do... Nós vamos alaranjadinho essa parte de cima aqui. Vamos preencher um pouquinho mais alaranjadinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou acrescentar um pouquinho mais em cima aqui. Mais alaranjadinho, né? Mais escuro. Vamos entrando com esse tom já dentro do azul. Para não ficar dividido. Também é a mesma coisa, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de amarelo. Um de amarelo. Um de amarelo francês. Um de azul. Azul não. Um pouquinho de laca rosa. Um pouquinho de branco. Um pouquinho mais de um pouquinho mais de um pouquinho mais de um pouquinho mais de um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 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 um pouquinho. Obrigado. Mais rosadinho, jogar um pouquinho mais de magenta, de laca rosa, acrescentar mais laca rosa, mais branco, tinha tinta gente, tinha tinta, agora aqui eu vou... Come in. Come in. Um pouquinho mais rosadinho, um pouquinho mais de azul. Tentar um pouquinho de azul na mistura. Tinha mais assim, levemente, cuidado com o lilás, né? Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho, uma sujeirinha tem que ser. Um pouquinho mais de azul com laca rosa, né? Deixar assim mais lilás. Nós vamos deixar o céu mais... Pode passar. Tinta mais diluída, né? Vamos deixar um tomzinho mais lilás em cima. Aí eu limpo o pincel agora. Tiro o excesso, né? Num pano. E aí eu venho misturando. Aqui ó. Misturar as cores. Aqui ó. Misturar as cores. Um pouquinho mais azul. Acrescendo um pouquinho mais de celeste. Bom. Trabalhando aqui, pessoal. Girando o pincel. Fazendo nuvens, né? Eu vou acrescentar um pouquinho agora de azul cobalto. Deixa eu pegar um pouquinho de azul. Tramar. Cobalto aqui. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de azul cobalto. Vamos lá. Vamos trabalhar com um pouquinho de cobalto, né? Vou tomar um chimarrão enquanto isso. Gostou? Dei tudo certo? É tudo certo, mulher. Vamos buscar o quadro? Gostou? Gostou? Ela queria que ele pintava a boca aí no saco. Ela queria? Hum? Eu vou esparçar a pérola, né? Então vamos lá. Bom. Vou aí pessoal, vou pegar um pouquinho mais de azul cobalto. Azul celeste. Celeste cobalto. Branco de titânio. Oi. Vou pegar o excesso do pincel de tinta. Como a tinta acrílica seca rápido, gente, nós temos que meio trabalhar assim, o céu quase seco, assim, mas sombrear mais a seco, né? Tem que fazer o sombreado meio a seco mesmo, assim, não dá pra ir entrando uma cor na outra. Mas ela seca rápido, como o céu aqui é grande, a gente vai, um pouquinho a tinta aqui, vai fazendo o sombreado mais a seco, né? Trabalhando na parte do céu. Agora vamos fazer essa parte de cima aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui. Vou pôr mais pra cá. Melhor, né? Aí. Hum. Tá bom. Vamos trabalhar essa parte do céu aqui, a parte de cima aqui, né? E tá até bacana aqui. Só vou dar umas pinceladas aqui. Dá uma corrigida aqui. Deixa eu passar aqui, ó. Principalmente, tá mais manchado, né? Então vamos deixar mais suave um pouquinho. Não tão marcado. E a gente vem com esse tom mais lilás aqui, ó. A gente entra um pouquinho no céu. Pra não ficar tão dividido, né? Tipo uma cor pra cima. Um tom, pra baixo outro. Então tem que, aos poucos, entrando, por exemplo, o tom mais lilás dentro do amarelado aqui. E um pouco do amarelo dentro do azul. E é meio complexo essa mistura, porque às vezes fica meio verde, né? Então tem que ter uns macetes ali, devagarzinho. É mais complicado um pouquinho, mas vai dar tudo certo, né? Aí. Eu já misturei, já ficou bom. Eu coloquei o medium acrílico, ele dá uma ajudada um pouco mais. Ele retarda a tinta, né? Pra secar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então é isso aí. Agora nós vamos pegar... Vamos jogar um pouquinho aqui também desse tom aqui, tá? Bem de leve. Vamos suavizar um pouco mais. Vamos deixar aqui mais... Pelo menos um pouquinho pra não ficar totalmente dividido, né? Vamos vender aqui, ó. Vamos jogar um pouquinho mais aqui também. Vamos jogar um pouquinho mais aqui também. Obrigado. Obrigado. Vamos lá? Então vamos continuar aí, pessoal. Nós vamos suavizar aqui. E, bom, vai dar uma suavizada, né? Tá legal, né? Eu só vou dar uma trabalhada aqui um pouquinho mais claro. Pegar uma luz ali por cima. Vou limpar o pincel. Vamos lá? Aí. O pincelzinho menor aqui. Esse pincelzinho menorzinho para detalhezinho vai ficar... Vamos lá? Vou dar uma... Vou dar um mais amareladinho no céu. Amarelo em claro. Vou jogar uma luz. Deixar mais iluminado. Não sei se queirão... Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. o pincelzinho aqui, vamos misturar deixar o céu mais iluminado aqui no horizonte aqui no horizonte aqui no horizonte vamos lá gente, agora estou colocando uma luz aqui sendo mais iluminado, ficou melhor né muito liso, porque a tela é muito grande dá para deixar muito lisa não vamos lá esclarear mais aqui também vamos subir aqui eu vou bem de leve com pouca tinta e trabalhando bem de leve aqui vamos ver legal estou apostando esse amarelinho vamos ver está mais clarinho também vamos só trabalhar um pouco mais é isso amém vamos lá vamos lá vamos lá E aí E aí Mais claro por cima As pinceladinhas bem aqui assim Que já vai sumindo já Vamos fazendo já Já vai sumindo Mais liso né Isso aí Agora ficou bacana Mais claro Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hã? Sim? Amarrão Foi Pegar um pouquinho desse tom Mais amareladinho E aí Vamos colocar uma luz por trás Aqui Os pontos assim Vamos Realçar mais a luz De alguns pontos Aqui Nós vamos 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 Como é que sabe? Ó Grupo As postuladas Um 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 Mais de Um Mais alaranjadinho Agora Nós vamos Marcar essa luz Aqui por trás Bem Isso aqui é para realçar a luz Ali né Como está mais Iluminado Aqui o fundo O céu Então tem que jogar Um tom mais claro Aqui Para vazar Essa luz E ficar mais intensa Isso aí Bom Vamos agora A parte do céu Ficou bacana né Vamos fazer Agora Falta só essa luz Aqui por trás Ó Tem um pouquinho De luz também Passando por trás Eu vou ter que Pegar um tom Mais alaranjadinho Amarelinho Permanente claro Um pouquinho De laca rosa Um pouquinho Desse amarelinho Mais claro Que eu iluminei O céu Aqui Estou usando aqui Essa luz Aqui por trás Por trás Aqui Vamos jogar Aqui Por trás Aqui tem que Do céu Vamos marcar Aqui Deixar Mais iluminado Tem uma luz Tem uma luz Aqui por trás O céu Ele tem que estar Bem iluminado Vamos clarear Aqui Está mais iluminado Traz o céu Eu vou até aproximar aqui na câmera Pra vocês verem aqui, deixa eu colocar aqui Com licença, vamos pôr aqui Só pra aproximar lá os detalhes Vou trabalhar nessa parte aqui Deixa eu ver se fica até melhor pra vocês visualizarem aí, né? Vamos lá Vou pegar esse tom aqui, ó Aqui tem uma vegetação no fundo, né? E tem um pedaço do céu aqui Vamos deixar mais iluminado aqui em volta A parte do céu Vamos iluminar aqui O céu tá bem claro aqui no fundo Vamos Deixar aqui por trás Tem uma luz aqui por trás pegando, né? Vamos jogar um pouquinho aqui também Aqui também Nós vamos iluminar toda essa parte aqui Fica bem luz, né? Bom Agora nós vamos pegar aqui, ó A vegetação aqui no fundo Nós vamos jogar uma luz nela ali Mas uma luz bem suave Eu vou jogar Colocar um pouquinho de azul celeste, tá? No caso celeste Colocar um pouquinho de Laca rosa E um pouquinho desse amarelo aqui Mais clarinho Vou fazer um verde assim mais Puxado pro azul Mais acinzentado E aí eu vou pegar o lado direito aqui Do tronco aqui da vegetação Da onde que tá vindo a luz solar E vou iluminar Vou deixar um pouquinho mais Amarelinho Verde Vou acrescentar mais verde Mais azul aqui Um pouquinho mais de magenta Mais ou menos isso aí Nós vamos pegar aqui, ó Por cima Vamos Deixar mais claro aqui Fazer uma luz por cima Também Bem de leve Bem suave Que tá mais distante A luz mais Suave Dá Dá a sensação de profundidade, né? Então vamos lá Também, né? Tá bom aí, né? Tá vendo bem? Por cima também, ó Um cantinho do pincel Só um cantinho do pincel A tinta Mais suave Isso aí, né? Aqui tá praticamente aí Pronto, né? Vou pegar um marronzinho Vou escurecer o tronco ali Pra isso eu vou usar O sombra queimada Deixa eu ver De que ele tá aqui Deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui Vou colocar esse pincel Aqui dentro da água Senão ele seca A tinta acrílica Seca rapidão Então eu vou pegar aqui, ó Sombra queimada Vou pegar um pincelzinho Pequeno Esse aqui mesmo Vou pegar azul cobalto, né? Um pouquinho de sombra queimada Dá uma escurecidinha Deixa o marrom mais frio, né? Não muito quente Porque o sombra queimada Ele é um pouco mais quente Então Eu gosto de jogar aqui Um pouquinho de Vou dar uma retocadinha Nessas partes Que ficou Deu uma manchada Porque na hora de pintar grama, né? Fazer a grama Então eu vou dar uma Então nós vamos trabalhar Nesse tronco aqui Só dar uma Só corrigir daqui Onde que Ficou mais borrado Vou pegar um pouquinho De azul da Prússia O azul da Prússia Com sombra queimada Ele fica mais escuro É um azul mais intenso, né? Vamos pegar um pouquinho O azul da Prússia Porque tem algumas partes Que eu preciso deixar Mais escuro Então eu vou usar aqui No sombra queimada O azul da Prússia Escrecer mais algumas partes aqui Eu vou colocar aqui A azul da Prússia Toma queimada Escrecer o tronco aqui, né? Vou virar aqui mais aqui Acho que fica até melhor Esse pincel da frente Tirar essas tintas aqui Vamos Por esse aqui E Um pouquinho mais de azul da Prússia Não consigo deixar mais escuro Alguma parte, né? Eu preciso escurecer mais Algumas partes Que tem que ficar mais escuro Principalmente aqui em cima do tronco Onde pega a sombra Vou crescer mais aqui Tá bem Viga... Marrom escuro. Teixe marrom, hein? Fazer alguns troncos aqui também, ó. Mais por dentro aqui. Aqui não está como se está aparecendo, né? Embaixo. Aqui não está como se está aparecendo. Teixe marrom. Aqui não está como se está aparecendo. Agora vamos pegar um tom mais claro. Vamos jogar uma luz. Fazer um tomzinho mais claro aqui. Marronzinho mais claro. Vamos iluminar alguma parte aí. Um pouquinho mais de azul na mistura. Vai dar um tomzinho mais acinzentado. E vamos lá. Um minutinho. Vamos ver quem está ali. Rosmarili está ficando lindo. Leda Rodrigues. Bom dia a todos. Bom dia, Leda. Vai ficar bonito, né, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui na árvore aqui. Que isso aqui é uma encomenda. E está muito... Não dá nem para ver luz e sombra na árvore, né? Vou ver aqui. Olha lá. Isso aqui. Isso aqui como exemplo. Olha lá. Olha lá. Agora nós vamos trabalhar na luz, né? Então eu vou dar um zoom aqui nesse tronco aqui. Mas está bem ruim. Nós vamos... Pegar um pincel até menor. Detalear mais a parte de luz, sombra. Pegar um pincelzinho pequeno. O que é o menorzinho aqui? Vamos olhar lá. Tronco. Vamos direcionar essa luz aqui para o lado direito. Tronco aqui. Essa sombra aqui. Essa luz eu tinha colocado do lado errado. E não tinha observado, né? Então eu vou ter que escurecer um pouco isso aqui. Para a gente jogar uma luz agora. Vamos tirar isso aqui. Deixar escuro aqui. Foi aí. Agora eu vou direcionar a luz aqui. Marcar a sombra. Tudo certinho. Sombra plus, sombra queimada. Olha lá. De azul da prússia. Uma queimada. Vamos escurecer. Essa parte de céu. De céu, desculpa. Essa parte aqui do tronco, né? E aí. Mesmo. Misturar um pouco mais. Mais a raiz, né? Tranquilo. Dá umas pinceladazinhas aqui. Centralizar aqui. Marcar bem essa sombra. Também. Marcar bem essa sombra aqui, ó. Foi. 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 Agora vamos pegar um pouquinho mais de. Estão mais cinza. Cinza clarinho. Vou dar uma observada na imagem lá. Dá uma centralizada. Esse tronco. Ele vem na frente aqui, ó. Ó. Vou montar mais essa questão da. Da casca do tronco, né? Tem uma casca. Tem uma luz mais intensa. Vou pegar um azul da prússia aqui. Uma parte. Vou deixar mais escuro. Vamos ver se eu tenho um tom aqui. Marrondinho claro. Misturar. Terra de cima queimada. Esse aqui. Terra de cima natural. Vou pegar um pouquinho do terra de cima natural. Jogar em algumas partes aqui. Uma parte mais. Para o marrom. Esse tronco aqui é o seguinte. Olha. Vamos fazer essa. As cabelas aqui. Ele vem para cá. Oi. Um caroço aqui. Pãozinho mais escuro aqui para me misturar. Vou precisar aqui. Escolhecer algumas partes ali. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar nesse tronco e deixar ele bem caprichado. Vamos lá. Vou aproximar mais a câmera aqui, tá? Quero mostrar bem esse detalhe aqui. Pode deixar não, atrapalhando. Vou baixar aqui. Vou mostrar bem o detalhe do tronco aqui. Se não, se não, eu vou trabalhar aqui. Vou colocar mais assim. Vou soltar isso aqui. Vou soltar isso aqui. Já carregou, né? Vou soltar aqui. Tem bateria suficiente. Vou soltar aqui. Vou mostrar bem o detalhe do tronco. Vou mostrar bem o detalhe aqui. mais assim. Mais assim. E aí, acho que... Dá para ver bem o detalhe do tronco, né? Olha lá. Agora eu vou trabalhar nesse tronco. Agora eu vou trabalhar nesse tronco. Então eu vou deixar assim, pessoal. Fica melhor para vocês verem aí. E eu estou olhando ali na imagem, viu? Que o cliente... Fotografia, né? Então... Aqui é o seguinte. Aqui tem um caroço, tipo um buraco no tronco. Vamos fazer esse caroço aqui. Aqui. Vou escurecer um pouco mais. Isso aí. Eu vou. vou deixar mais claro aqui, mas vou colocar um pouquinho para o marrom também para não ficar totalmente cinza esse tronco aqui, na imagem ele é bem mais grosso vou ver aqui, o segundo tronco, só de um para cima deixa eu engrossar ele mais aqui vamos também engrossar aqui esse tronco aqui ele faz uma curvinha para dentro ele é bem escuro aqui, então vamos escurecer mais depois nós esclareamos só a parte direita então aqui vamos escurecer mais aqui foi eu vou marcar a parte de luz, né então aqui tem uma parte de luz, aqui no meio tem tem uma parte que ele faz uma curva aqui isso aí Vamos trabalhar nesse tronco aqui agora E mais grosso aqui Um pouquinho mais grosso, né? Esse tronco aqui, ele vai aqui Sobe aqui Vai ter um pouco mais de luz, ó Um pouquinho mais marronzinho aqui, acinzentado Tem um pouquinho mais de luz aqui, gente, ó Bem Mais tão azulado Vou só mais a questão aqui Vem aqui mais luz Um pouquinho mais de luz também Um pouquinho mais de azul Deixar um pouquinho mais Suave, né? Mais frio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós vamos trabalhando aí Detalhando a parte do tronco E às vezes um detalhezinho só De luz Nós vamos realçar A luz mais intensa em algumas partes Primeiro vamos marcar bem aqui A luz mais intensa em algumas partes Também Um tomzinho mais Suave Para quebrar um pouco esse contorno Aqui não ficar muito Foi Depois que pulo baixo Eu vou jogar um tom mais escuro Vou pôr mais escuro um pouquinho Isso aí Agora nós vamos pegar um Um tom mais intenso Vamos realçar algumas partes aqui Pega mais luz, né? E aí Nós vamos na ponta Deixar uma luz mais intensa, né? Deixar uma luz mais intensa E aí 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 Eu vou pegar uma luz mais intensa aqui também E aí E aí E aí E aí Obrigado. Um pouco mais clarinho. Alguns galhos. As pontas aqui também. Um pouco mais clarinho. De azul cobalto. Vou colocar um pouquinho mais de azul cobalto ali. Vou marcar algumas sombras aqui. Eu gosto de colocar assim bem no escuro. Uma luz mais refletida. Deixamos de luz refletida mesmo. Na sombra assim. Só para deixar mais volume na pintura. Alguma parte escura eu jogo na parte sombra. Gosto de jogar uma azulzinha assim na sombra. Dá uma luz na sombra no caso seria. Luz da sombra. Luz refletida. Também. Aqui eu vou jogar um claro um pouco. Bem pouquinho a tinta. Só o pincel assim mais raspado. Deixar mais texturado assim. Também. Isso aí. Vamos jogando aqui no flor da sombra. Está só refletida aqui, né? Tempo. 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 Obrigado. Obrigado. Eu não vou deixar claro aqui. É mais ou menos isso aí, né? Olha lá como ficou. Tá pronto, né? Ficou legal, né? Mas é isso aí. Vou encerrar a live, né? Poderia mexer mais aqui, mas eu vou deixar. Vou mexer mais um pouco nessa... Agora na parte da árvore aqui, né? Vou só consertar ali onde estragou. A gente pintou o céu ali e deu uma sujadinha. Vou pegar aqui um pouquinho de marrom. Deixa eu ver aqui, um pouco de azul. Descione. 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 Borrou. Também um pouquinho, deu uma borradinha. agora nós vamos dar uma luz na árvore, deixa eu ver aqui olhar bem aqui por inteiro, isso aí eu vou fazer um verde aqui pra gente clarear ela, né, pegar um azul celeste com o próprio amarelo que tem na paleta e aí acrescento um pouco de marrom deixar mais queimadas as cores e não muito amarelo mais marrom, mais puxado pro ocre pegar outro pincel esse pincel mais arredondado aqui de gato nós vamos clarear a parte de cima deixa eu ver aqui e aí esse tom tá legal em cima eu vou deixar mais claro as pontas deixar mais as pontas claro, né em cima em cima também jogar um tom mais claro nas pontas, né também só aqui nas pontas por cima pra gente dar volume deixa eu mais volumoso, né também também pegar aqui em cima Também por cima. Também toda a parte mais... A parte mais ali por cima. Nós vamos... Clarear. Vou limpar o pincel agora. Vamos pegar um pouquinho de... Mais escurinho aqui. Um tom mais escuro. Isso por baixo aqui. Acertar aqui assim. As partes que borraram. Pode fazer... A vegetação, né? Fazer o... Matinho aqui, o gramado. Eu vou... Pincelar aqui pra sobrepor, né? Também a mesma coisa. Tudo aqui. Vou baixo. Também. Umas pinceladinhas na meia, assim. Vou pegar um pincelzinho menorzinho. Deixa eu ver aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Eu gosto de pegar esse pincel aqui. Dá algumas pinceladinhas. Vai em cima, assim. Deixa eu ficar em pé que é melhor. Vou dar umas pinceladinhas aqui mais solta. Pra não ficar muito certinho, né? Também a mesma coisa, ó. Aqui por dentro. Uma folhinha mais solta. Tá? Vou ir em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar umas batidinhas aqui por cima para deixar a pintura mais solta ela fica mais livre, não fica aquela coisa muito apertada parece que foi recortada geralmente eu uso aquele pincel normal, dou aquelas batidinhas depois eu pego um pincel pequeno eu venho pincelando toda por cima na luz, depois um pouco por baixo na sombra também e deixo a pintura um pouco mais solta fica mais natural também por cima toda essa parte nós vamos trabalhando fazendo esse efeito vou fazer mais um pouquinho de verde que acabou vamos pegar um pouquinho até de amarelo um pouquinho de preto mesmo e azul preto dá um verde mais neutro na queimada vou pôr aqui aqui também bem por cima toda a parte ali a gente vai fazendo esse esse efeito abaixo por cima também vou fazer um escurinho para a gente jogar por baixo ali vamos pegar um pincelzinho tipo baixo onde tem um escuro mesma coisa vou deixar mais grossinho aqui para ressaltar mais algumas pinceladinhas deixa um relevinho mesmo assim mais grosso é mais bonito isso aí também por baixo bem Então é isso aí Então aqui nós trabalhamos No céu Na vegetação E no céu Nessa árvore Fazemos tronco Fizemos Parte da luz ali Da copa da árvore E trabalhando no céu Então Essa live Nós fizemos isso aí Agora nós Faltamos finalizar aqui Finalizar o silo E depois Dar um detalhezinho aqui No gramado E já está pronto O nosso trabalho Então é isso aí pessoal Essa foi nossa live De hoje Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Depois a gente Vai continuar aí Trabalhando aí Tem bastante coisa Para fazer Bastante detalhe Tá bom Vou distanciar aqui Só para mim Organizar lá Vou colocar aqui Para vocês verem aqui Mais ou menos Então é isso aí Então tá bom pessoal Tenham um bom dia Tá bom E até a próxima live Até mais Ah só vou pedir Para vocês pessoal Quem não é inscrito No canal aí Se inscreva Ative as notificações Clique no sininho lá E marque todas as notificações Para vocês ficarem Sabendo quando A gente tiver novas lives Aí Tá bom Então é isso aí pessoal Até mais então Tchau tchau Bom dia Tchau